Amigos do blog de Currajnovo, estamos aqui na redação do blog, recebemos aí do nosso amigo Geovã Dias, as informações que na rua Bernadette Xavier, choveu 3 milímetros no... nas proximidades do sítio do meu amigo Molico, também ele mandou me avisar choveu 45 milímetros, 45 milímetros aí próximo ao Totoró em Currajnovo, segundo o nosso amigo Oliveira, nos ligou agora pela manhã tendo por base aí a rua Aristides Gomes, choveu 3 milímetros, 3 milímetros no sítio do nosso amigo Marcos Cruz, recebendo a informação que no último sábado choveu 30 milímetros, são as chuvas chegando em Currajnovo para a alegria nossa e da população de Currajnovo que todos os leitores e leitores do blog de Currajnovo tenham um excelente terça-feira de carnaval e fica com Deus, estamos nos aguarda-chuva, me informe que informamos no blog de Currajnovo tenha todos uma feliz terça-feira